Fala galera do Aquarismo Sem Mistério Passando aí pra mostrar o aquário pra vocês, ó Tem muita gente que me pergunta em relação aos tijolos Tá vendo? Olha a coloração dos peixes Meu peixe não... Meu aquário não tem calha Os peixes estão com coloração top Desculpa aí o reflexo Mas pra vocês verem aí, ó É... Os tijolos são justamente pra Manter os peixes exatamente onde eu quero, né? Quando eu monto esse aquário E boto os tijolos Eu já imagino na minha cabeça mais ou menos Onde eu quero que os casais eles se formem, né? E é justamente isso o interessante Que eu consigo fazer Mais ou menos um posicionamento Onde eles acabam ficando certo onde eu quero Então por exemplo, ó Aqui eu tenho uma desova de acarar do Congo Aqui já tem essa fêmea muito feia Querendo desovar também Lá atrás Tem um casal Que vai e volta pra lá Olha esse joia O Severo PH tá 6.8 Tá? Do aquário Ali dentro Tem outro casalzinho E outro joia lindo Aqui é um casal de acarar do Congo Com a prole É o mais interessante aqui, ó Muita gente falou Ah, não dá certo Eles vão comer Gente, uma das estratégias de peixes Que não são seguidos africanos É justamente o grande número de ovos Pra que alguns sejam predados E alguns sobrevivam Então eles estão aqui com mais de um mês Esses filhotes Tem bastante Eles estão mais lá pra dentro E o mais interessante é que Os acarais do Congo São muito paternais, né? Acho que pra mim É uma das espécies mais protetoras Porque eles já vão desovar de novo ali Eles vão desovar novamente ali Mas o cuidado com os filhotes continua, né? E o que eu sempre chamo é o seguinte Quando os alevinos nascem Né? E eu costumo chamar de guarda primordial, né? É aquela guarda onde os pais atacam e defendem Os filhotes Cuidam dele, pegam com a boca E mantêm os filhotes próximos, né? Nesse passo agora de estágio Os filhotes já são independentes, né? Então eu não tenho mais essa guarda paternal Eu tenho uma proteção, tá? Dos filhotes Só que agora os casais O casal ele é mais independente Cabe aos filhotes Cabe aos filhotes Perseguirem os pais E ficarem na proteção deles Por quê? Esse casal vai desovar ali E ele não tem mais a proteção ativa De ficar aí na trás dos filhotes Botando pra perto Nesses daqui Mas ele tem a proteção defensiva Então enquanto os filhotes estiverem dentro do perímetro Os pais vão cuidar e bater nos agressores Mas eles não vão ficar pegando com a boca o filhote Botando pra perto do ninho Porque já Essa parte do desenvolvimento já passou Então agora Eu tenho bastante filhotes Vocês verem aqui Ah, e uma dica pra vocês Uma dica não, né? Vamos compartilhar aí Aqui nesse canto Tinha outro casal E esse casal que eu tô mostrando Tava aqui E a prole nasceu junta E aí o que que acontece? O casal que tava aqui desfez E esse casal assumiu os filhotinhos Então você vai ver que tem Filhote grande E um filhote bem menorzinho Os menores são da linhada Da outra fêmea que eles adotaram Isso é muito interessante Aqui eu tenho um casal de joia também Muito feio Desovaram ali dentro E aí as pessoas me perguntam Marcos Esse teu samp aí deve ser maravilhoso Porque os peixes estão Reproduzindo coloração Também no seu aquário E aí? Mostra esse samp aí Gente, meu samp não é maravilhoso Mas os meus parâmetros são Porque, ó Vou mostrar meu samp pra vocês Meu samp é isso aqui Tem Acho que 10 litros de cerâmica E perlão É um samp adaptado Tá? E eu já tô pra fazer Um melhor há um tempo Mas esse samp tá tocando O meu aquário E eu tô Basicamente aqui Com 0,0.25 de amônia Nitrito 0 E aí vai, ó Esse é meu aquário aí Espero que vocês tenham curtido Os peixes realmente estão Com a coloração top Esse acará do Congo Meu aqui é um lindo Um galudo Um shortboard E é isso aí, galera Olha os bichos É isso que a gente tem Quando a gente respeita os parâmetros Isso é um enfrentamento Galera, isso não é briga Isso é enfrentamento É disputa de território Todo animal faz isso Mas nota que os meus peixes Não estão machucados Porque eles estão distribuídos De uma maneira que Eles têm cada um a sua toca Cada um consegue ter A sua vida reprodutiva normalmente Beleza? Aquarismo sem mistério neles, galera Vamos junto e misturado E ó Pra quem quer ter um aquário assim O curso aquarista de sucesso Vai ensinar o passo a passo Pra te colocar no hobby De uma maneira 100% saudável E com conhecimento Embasamento Pra que você tenha um aquário desse, gente O meu sample é isso Eu não tenho iluminação Mas os meus peixes se reproduzem A coloração tá excepcional Fala você Esse joia é feio? Eu duvido você falar Então o curso aquarista de sucesso Vale muito a pena Vou deixar o link na descrição Seja um aquarista consciente E um aquarista de sucesso Reproduza seus peixes Entenda um pouco Do comportamento De como eles agem no aquário Peixe é terapia Peixe é entendimento Vamos que vamos, galera Esses vão desovar também Aquarismo sem mistério neles Fui Olha lá a disputa pra vocês De território Que lindo Vamos que vamos, galera Fica com essa fêmea Com esse macho Sem mistério neles Olha o meu Congo Lindo Fui, galera Uh!